Muitos fiéis participaram da solenidade de Corpus Christi no Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Goiânia. A reapresentação de Jesus Eucarístico esteve presente nos diversos tapetes de serragem expostos nas ruas que cercam o santuário. Lindo! O Santuário Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mais conhecido como Matriz de Campinas em Goiânia, realizou a solenidade de Corpus Christi nesta última quinta-feira. Após quase 20 anos sem confeccionar os tradicionais tapetes de serragem para a celebração desta solenidade, devotos, religiosos e colaboradores se uniram para criar desenhos lindíssimos. As artes do chão foram expostas nas quatro ruas que cercam o santuário e serviram como caminho para a procissão, que aconteceu logo após a Santa Missa, presidida pelo Padre Aragonês de Jesus. É uma expressão de devoção ao próprio Deus, de piedade ao próprio Deus, de adoração, expressão da nossa fé, além de ser uma expressão da nossa vida comunitária. Frater Eurípedes, que é missionário redentorista e participa dos trabalhos na Matriz, explica que a solenidade de Corpus Christi é a manifestação da fé da Eucaristia, na presença de Jesus, por meio do pão consagrado que representa o corpo do Senhor. Esta é a única oportunidade em que o Santíssimo Sacramento sai às ruas em procissão. É a grande festa onde comemoramos este memorial de amor que o Senhor um dia instituiu e se entregou nele para cada um de nós. A engenheira de produção Giovanna Borges, devota na Matriz de Campinas, participou da confecção dos tapetes e conta o quanto essa experiência foi importante para ela. Poder reviver este momento depois de alguns anos afastada, devido a tudo que nós estamos passando, foi um momento de muita alegria e reflexão também na nossa vida. Legal demais, né? Nossa, sempre é muito prazeroso participar dessa procissão. É uma alegria. Obrigado por assistir. Tchau.